Eu tava na esquerda também, passando perto do reator. Eu tava na comunicação indo pra... O roxo chegando na Amazém pela direita e indo pra Amazém. É, isso mesmo. Comunicação pra Amazém. O roxo, eu. O vermelho aí pode ser vermelho, laranja, preto, azul. Eu tô na esquerda. Bem, bem na esquerda. Nem sei o nome do negócio, mas acho que é o reator. Eu tava na direita. Eu vi o preto e o vermelho também. Agora, os outros três eu não vi. O verde escuro, o laranja e o roxo. Eu tava... Eu tava passando perto do reator. Eu só ouvi o verde escuro. Eu não consigo ver assim. Eu não consigo ver nada. Tô falando que o outro... O verde escuro, hein? O verde escuro. Oi? Puta, caguei na caos. Onde você tava? Tava passando próximo do reator. Descendo pra baixo. Quem é que tava na navegação? Na navegação, acho que era o vermelho. É que alguém cruzou comigo na navegação. Esqueci quem foi. Eu passei descendo e vi o preto na comunicação, olha. para os outros três não sei. Eu vou pra esquia, né? Esquipe, velho. Foda que vai dar double kill aí. Eu tava na eletricidade, eu subi pra o reator. Depois que foi o perante, sim, eu passei na... Ah, velho. Eu vou... Esquipar, velho. O vermelho saiu. Molho. Mas tá estranho, ué. Agora lasco, pô. Sim, não tem nada, velho. Falei que ele devia ir de escuro, velho. Falei que ele devia ir de escuro. Não, mas isso aqui Ah, os caras quitou tudo, velho. Os caras quitou tudo, velho. Valeu. A gente começou com 7. Teve nem graça. Nossa, foi muito rápido. Qual é o code? Me passa o code aí. U, T, G, Q, 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 Q. Três que, tá? Calma, mano. Fala de novo. Code de universo, T de tamanduá, G de gigante e Q de... Queijo. Três que? De queijo. God. God. Valeu, irmão. Norte América, Norte América. Não, é Europa. Ah, é Europa. Mas aí... U, T, G, Q, 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 Q. Valeu. Valeu, porém. Vai ficar muito rápido o negócio. Ih, não foi não. Na Ásia, não é? Ah, não, Europa. Calma. É Europa. Não pensava nem em fazer task. Não, é isso que eu tô falando. Dash é muito pouco. Tem 10 aqui na sala. Tem 10. Tem que dar uns 10, cara. Tem 10 na chamada. Já tem 10, já. Só falta entrar aí. É, só tem 8 aqui na sala. Falta 2 entrar aí. É, que tá fora. Vamos ficar tudo aqui embaixo, todo mundo aqui. Todo mundo vem pra baixo aí, ó. O, T, G, Q, 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 Q. Tô cantando, eu achou um feijão lá. É o que? Servidor europeu, hein? O, T, G, Q, Q, Q. Começar não, cara. Não, não, não. Quem é começar não? Ah, deu mal, irmão. Começar com 8 é foda. Desastesco. Caralho. Começar com 8 é foda, mano. Começar com 8 é foda, mano. Ah, não, vado. Oxe, laranja. Eu acho que vazou aí, hein. Ei, laranja. O que você tem pra me explicar, mano? Laranjinho, então? Laranja. Ele tá na calva? Ah, mano, só vou de laranja, vou de laranja. Ó, vou explicar por quê. Tinha um corpo na CO, na direita. É, ele não tá falando nada. Pois é, ele tá mutando. Eu tô ali nos, eu tava ali nos asteroides. Sim, você acabou, você veio debaixo. E a porta da esquerda tava fechada. Eu tava fazendo um asteroide. Ah, não. Eu vi o verde ali, o escuro. Juntos. Na onde? É, ali embaixo? Não tinha ninguém lá embaixo. É o laranja, era o laranja. O corpo tava lá na CO, a laranja subiu pra esteroide. Eu tava fazendo esteroide. Eu tô ali. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. né? Sou eu e aí, irmão? Cara, tá foda de mim. Conheço, tio, mano. Deve morar nas partes fudidas de São Paulo, desgraçado. Maneiro. Ai, te deixou perto pra mim ou me humilde, mano? Te dei intimidade, não, gente. Ô, Catu. Jacaré que dorme vira polo. Eu vou ter um filme mesmo, hein? Ô, Caraca, mano. Entra aí, rapaziada. UTG, QQQ. Europa. Tudo o que no final? Europa, UTG, QQQ. Mais um Q. São três Q. Eu vou colocar o chapéuzinho de gado. Eu vou tirar outro código, mano. Mano, o pessoal que não tá conseguindo entrar tá indo no NA. É, mano. É no servidor europeu. É europeu. UTG, QQQ. Europa. Europa. Eu vou colocar o Fortnite, mano. Meu Deus. O que eu faço aqui agora? É... Puta, fala. Puta, me esquece de falar. Porra, viu? Fala com o servidor europeu aí, rapaziada. Ô, mano, é aqui, ó. Ó, Europa, UTG, QQQ. Para o meu nome. Pronto, essa merda. Tá no nome todo mundo aí agora. Nove na calça, seis na sala. UTG, QQQ. Para a Europa. Para a Europa. Eu vou. Gosta de quê? Boa, pô. Só mais um. Entrou o biscoitinho. Não é que vocês vão... Vocês conseguem. Mano, eu confio em vocês, cara. Tipo, né? Caraca, mano. Tô comendo biscoito. Se não for pedir muito, velho. Já sou 20 minutos aqui para tentar jogar uma partida, velho. Puta, tá comendo batata, mano? Ou você fala assim mesmo? Ah, mano, estarta, velho. Tem nove. Tem nove. Tem quantos aqui? Tem nove. Falta um. Mano, entra, pelo amor de Deus, cara. Quem é? Quem é que falta? Quem é que não tá aqui? Se não se manda de um resgate, cara. Quanto tem, Natal? Um dez. Então entra aí, Europa, UTG, que, que, que. Dá um salve aí quem não tá na sala ainda, pô. Europa, Europa, UTG, que, 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 pô. Ah, a moda saiu, mano. A moda saiu, velho. Ah, estarta, mano. Roda LB ali. Estarta, os caras ficam usando a internet do vizinho, pô. Vai roda. Vai entrar ou não vai roda? Internet é um vivo fibra. Alombado. Ai, já diminuiu a tarefa curta? Ai. Ai, bora, cara. Para ver se... Ai, mano. Esse vai pintar o aí, para a internet do vizinho pegar bem, cara. Pô, finalmente! E impostor. Tá travando demais. Tô travando demais. Eu tava indo pro reator. Eita, pô. Tô não saindo. Ai, o cara... Nossa, o cara aqui tá tudo, velho. O cara morre quita, mano. Tem presença, não. Tá, e aí? Como é que é o bagulho do negócio? Tem presença, é que é escandão. Não, o cara aqui que reportou caiu, mano. Ele não tá na cau, não, pô? Só fala pra nós onde tava o corpo. Deve ter caído a cau também. Ah, vamos... Vamos votar... Ninguém, então. Vamos votar no preto. Vamos votar no rosa, mano. Vamos votar no preto, então. Vai votar em mim? Eu votei no preto, já. Quem votou aí no preto? Quem votou no preto? É o preto, galera. É o preto, galera. É o preto, geral. Moral. Essa do Rio de Janeiro já dá pra ver, né? É se esse locutor aí, a certeza. Ah, pode ser eu. Ou pode ser você. Ou pode ser eu, hein? Sou eu, galera. E aí, mano? Faltam muito aí? Falta. Morreu quatro. Morreu três. Quatro. Como você sabe que morreu... Tinha morrido três. Morreu. Só que morreu mais um, se entregou. Apertar o botão. Corpo do preto nos escudos. Quem foi o mano que falou que morreu quatro? Pô, realmente matou, mano. O cara se entregou, né? Tem que ir. E aí, quer começar a explicar já ou depois? Não se esconde, mulher. Tem dois impostores, ó. Tem que tirar um agora, mano. Quer começar a explicar ou não? Não vai ter double kill. Quem que é o irmão que falou que morreu quatro? Ele morreu já, era o preto. Alguém jogou alguma coisa? Puta que pariu, mãe. Eu do amor de Deus, mano. Caraca. Caraca. É uma alma suada esse aqui, hein? GG. Céu, todo mundo saindo. Vai, vota em mim, então. Quento. Depois dessa, vamos trocar de servidor, mano. Todo mundo tá caindo. Na Europa? É, nós tá na Europa. Tá o quê? Ah, mano, achei muito fácil até, mano. Tipo, né? Coloca NA. Vou cair na, o jogo tá criando aqui. Foi bem... Eu sou impostor. Caralho, acabou. NA, vai. Código aí, ó. Ô, na moral, esse G... Esse GQTED me seguiu o jogo inteiro pra pegar, me matar e... Fui eu, pô. Eu sou o GQTED. É ruim, hein, mano? Queria outra sala aí, galera. P-H-G-I-W-Q. Tá no meu nome agora. Tá. É... No Brasil? No Norte-América? É, Norte-América. No Brasil, não. Ah, pega. Lagou tudo aqui. No Brasil, não fica na América do Norte, não, hein? P-H-G-I... G-H... P-H, é P-H-G-I-W-Q. Calma aí que eu tive que dar. P-H-G-I-W-Q. Caraca, é chato, mano, né? O cara entendeu o que eu falei e ainda quer ficar corrigindo. Tá, por que que tu quitou da sala? Porque a Baguidá entra nisso. Tu não fica na sala, não, Loco? Mano, eu entrei numa sala que tá só eu aqui. T-H-G-I-W-Q, não era? Não, é P. Caraca. É até aí mesmo, fica aí, mano, esperando. Quê? Qual que é o nome da sala? P-H-J-W-Q. P de piranha. P-H-G-I-W-Q. P... P de pinto. H de homem. P de pinto. Garota. I de imbecil. W de Wesley. Q de queijo. P de Wesley. W de Wesley. Tá no nome do Discord aí, ó. Ô, Europa, tira esse nome do Discord aí que você só não pensa aí. Eu sou o Pintão. Ah, traca, mas... Bota um aí, hein? Eu quero ser rosa ou amorosa, pelo amor de Deus. Caraca, tem de tudo que tu falou, mano. Tá, vai, start aí, mano. Não, 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 pera. Bora, 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 bora. Já startou, já startou, mano. Tem dez caras? Tá, o branco, então. Branco e ninguém suspeita. Branco e ninguém suspeita. Branco e ninguém suspeita. Caraca Eu tava na admin Tava subindo ali Pra arma Branco, biscoitinho Eu tava na navegação Indo pelo oxigênio por baixo Eu quero saber onde tava o corpo Depois eu quero ser o Alip Então, deixa eu falar o meu caminho Que aí eu vou ter no tempo, né? Vai lá, vai lá, vai lá Tava na DM Tava subindo nas armas E eu achei ele fazendo a task do download ali O senhor, nossa Caraca, o senhor tava fazendo download comigo, mano Olha só Antes Eu tava ali no A2 Eu passei o escudo e tal E tinha uma galera ali pela navegação, cara Quem tava comigo no CO? É o branco que tá falando, mano Da direita Aí, ô preto Eu passei contigo nas armas, se eu não me engano, né? Só que aí tu passa direto Você não teve Ó, eu estava no CO da direita Da navegação no CO Com alguém Mas eu não lembro quem Sim, quem reportou Fala aí Se tem alguma suspeita Cara, a minha suspeita É o pessoal que tava na navegação Que é o que tava mais próximo, né? Eu passei na cafeteria Não tinha ninguém Na verdade, tinha alguém Tinha Lindo pra DM Só que tava vindo na direção Da Medbay, né? Quando tu reportou Tinha Tava eu no A2 e mais quem Mas aí tem que ver Quem que tava na navegação É aquele das partes, cara Porque eu cruzei ali Pela cafeteria Não tinha ninguém Nessa altura É skipar O corpo tava onde mesmo? Na DM? Tava fazendo Download Nessa altura é skip Cara, eu acho que Eu acho que foi o Biscoito O Biscoito Te veio da cafeteria Eu tava na navegação, cara Você veio da cafeteria? Sim Passei a DM Cafeteria Tá, o que pode ter acontecido É o cara ter matado Não, não tu, né? Alguém pode ter matado ele E inventado É o Eduardo Pronto, voltei É o cara ter matado ele 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 E aí? Eu entrei na navegação Na navegação na elétrica E tava o corpo ali Em cima, no fundo Eu cruzei Alguém que eu não sei a cor Quando eu tava subindo na elétrica O sucrilho tava lagado Eu tava perto dele e tipo, ele tava Meio que teletransportando Ele tava bem lagado Sucrilhos? Que sucrilhos? Ele saiu da sala Eu passei por ele e sumiu também Ele deve ter caído Então, eu passei Na hora que eu fui entrar na elétrica Eu cruzei com alguém, cara Vou falar minha rota Pra já eliminar uma suspeita Eu peguei, fui pra admin Eu fiz um Upload Porque eu tinha feito download antes Aí eu passei o cartão Aí eu desci no armazenamento Liguei uns fiozinhos ali Depois surgiu outra task Na admin de ligar fio Aí eu subi lá pra cafeteria Fui lá na medbay Aí tem aquela testa de um minuto Só que tu pode iniciar ela E depois de um minuto Tu vai lá de novo e confirma ela Aí quando eu saí da medbay Reportaram Cara, quando eu passei pela elétrica Eu não entrei a primeira vez Que eu achei que eu ia morrer lá Aí eu fui até a segurança Depois fui voltando pra elétrica Na primeira vez que eu passei pela elétrica Tinha uma galera ali, mano Então quem que tava lá junto Era eu Era eu preto, né O amarelo E mais alguém lá Eu fiz umas 50 tarefas O branco, né O branco Onde você fez task O amarelo Deixa eu falar Eu Primeiro trancaram ali A cafeteria Aí eu desci um pouco pra baixo Aí tá Aí eu fiz tipo Aquele bagulho Que tu tem que pegar a gasolina E levar naquele bagulho Lá em cima, né Sim No motor Então Daí eu fiz 4 tarefas na elétrica Daí eu tava indo lá Fazer o bagulho Quais tarefas na elétrica? Quem é o vermelho? Fala o vermelho aí Onde você tá, vermelho? O vermelho é o impostor É, deve ser Eu tava dizendo aí Calma aí, ô amarelo Quais 4 testes Você fez na elétrica? Cara, tu quer que eu saiba as 4? Pô, eu sei Eu tô suspeitando do azul e o vermelho, mano Pô, eu falei minha rota inteira, pô Tá, mas você pode estar inventando O povo tá novo Eu não lembro Acho que tinha alguém na de mim, não tinha? Tinha alguém na de mim Supongo que me viu fazendo o cartão Ó, eu acho que é o vermelho Eu vou, mas o vermelho O que que foi o vermelho, mano? Alô Oi Oi, tô morrendo Sim, você é o vermelho? Ah, sim, sim Eu vou estar fazendo Essa mesma de upload Calma aí, onde você fez um upload? Sorocaba Cadê o Sorocaba? Ah, mano Onde que eu fiz download? Nossa, mano Aí Era o teu nome Era o teu impostor Quem que era o impostor? Não sei Todo mundo tá saindo, só Pô Saulo Armaul de Soares Eu vou sair dessa sala depois, não sei, louco Oi Oi Descide qual que é a sala Qual que é a sala? É, essa é da Isa PMTKDF Galera tem grana aqui no meu já A depressão entrou aqui Talvez entra no seu aí, peraí Depressão, mano Ué, é o do BED ou da Isa? É Do BED E a Norte América E a N.A. ou Europa? N.A.? N.A. Norte América Norte América O código é o segundo, né, Arte? É, eu vou só dar, só é seis letras só ali Só no ar Diferente N.A. exige L.C. Aí, ó Entrei Entrei também Vou colocar de roupa aqui Essa laranjada aqui é foda Tem quantos na Kaui? Dez Nove Oito Oito Oi, gente, entra na minha aí Que eu mandei, pô A gente entra na MZ MZZ Eu pensei que eu tava falando É, tem cinco Tava botada MZZ MZZ tem cinco já Então vamos entrar na outra, galera Tem cinco, mas eu só vejo quatro bonequinhos, loucos Eu só vejo quatro também Eu também Vamos entrar na outra Também, sim MZZ fica lá E, caiu 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 a sala? Caiu a sala Tem dois aqui O de bola e o É, eu tô aqui Qual que é o código desse MZ? Não, MZ MZ Ai, que eu tava, pô Isso, isso É, volta pra esse Volta, seu arrependido Com suas orelhas Aí, seis Volta quatro Sete E tem quantos, Nathal? Oito Nove, né? Oito? Aqui, vou ver se eu choro Não tá ouvindo ninguém Não tá ouvindo ninguém Mas eu tô disputando Lógico Tem quantas vagas? Duas? Trinta No jogo tem três vagas Nathal, tem uma lá Mas eu não tô ouvindo ninguém Tenta sair Sai, entra Sai, entra Mas eles não falam Ela não tá ouvindo ninguém Mas ela não tá ouvindo ninguém Eu vou sair daí do negócio, acho É no NEI Tem que digitar Alô, alô É no NEI esse jogo? É nosso Mas qual que é o canal Que é pra jogar? É o do MZZ? Ah, é o MZZ? Não Ih, caiu 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 Se demorar Se demorar É que eu tô demorando A sala já tava criada Ah Já era Quem vai criar aí? Então, eu vi Eu vi entrar numa sala Daí fala pra ir do plano a outra Daí fala pra ir do plano a outra Daí fala pra ir do plano a outra E ficou bugada Ó, vou mandar o código aí de novo Beleza Caralho, mano Meu telefone tá descarregando de novo O iPhone é uma merda Eu acho que podia aumentar uma tesca das comuns Entrou mais um Pode falar tudo que tem que fazer Eu coloco Eu acho que podia aumentar uma das tescas das comuns e duas das curtas Eu acho Ou pelo menos mais uma Mais uma É, assim já tá mais ok Vamos ver como vai ser E como que eu tiro aquilo lá pra Vamos mostrar quem era impostor Eu acho que fica mais da hora É bom É só tirar isso Confirma Ejects? É Tira ou deixa? Tira Ah, fica mais misterioso Eu acho melhor tirar Ele já fica mais misterioso Tá Peraí Vou mandar o link pra uma pessoa aqui Ó Vai começar logo Tem uma palhação Mais uma agora É, falta só uma vaga Eu mandei um link pra uma garota aqui Vamos ver se ela vai entrar Entrou O link tá aí no chat Esse mapa aí é o primeiro É São suportes outros Eu tava vendo um vídeo hoje O cara matou todo mundo 48 segundos Entrou todo mundo? Vamos começar A recarga de ataque Era de 2 segundos Não, tinha um bug lá De recargar Quanto que tá a recarga aqui? 30, tá bom Então eu tenho Tchau 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 Tchau. 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 Quem tá falando sobre o branco, tá? Tá. E tem dois impostores, tá, gente? Isso. Eu que vi o corpo do roxo ali na admin e eu tava subindo do meio ali. O bad wolf tava comigo. Caralho, eu não vi quem tava descendo, você não viu no ar. O rosa, mano. Foi o rosa que tava descendo, tem certeza? Não, mano, eu não. Não, eu tava fazendo descendo a comunicação. Qual o teste que você tava fazendo, Isa? Lá da comunicação, o upload lá. Então você tava na bad mail. Oi? Então você pode falar na bad mail. Onde que é isso? Bad mail em enfermaria. Não, não passei por lá. Eu fui da navegação e fui direto pra baixo lá na comunicação. Foi esse tempo todo? Uai, mano. Não, não tirei, velho. Não, foi o rosa mesmo. Não tem... Aqui é o rosa. Eu vou de rosa. Então tá, ó. Que coisa mais injusta. Tá na hora de dar tchau. Ah, vai. Se for ela, é vermelho também, hein? Esquipou? Não, não. Não, não. É, nós só vamos saber no final. Foi. É isso, Paulo. Eu vou falar no final. Tchau, tchau. 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 Não, eu não vi ninguém na navegação. Tava eu só. Não, eu tava na elétrica e eu vi ou era o azul ou era o roxo. Deu cinco segundos, galera. Vou esquipar, por enquanto. Esquipei, esquipei. Esquipei mais uma atenção no laranja, talvez, não sei. Que laranja? Que laranja? Que laranja? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei, não sei o nome É do lado da segurança É ali que você matou e reportou? Não, não mantei não Tá suspeita Eu não presto atenção também Porque eu tava na elétrica, eu sou branco, junto com o verde claro, junto com o laranja, eu acho, mais um, não sei, tava nós quatro ali Isso, era eu, o laranja Todo mundo, todo mundo morrendo de medo de um matar o outro ali, indo pra um lado e pro outro, mas nenhum dos quatro aqui é, então só restou quem? Como assim, você tinha acabado? Eu tava nas câmeras, aí eu saí das câmeras, aí eu saí das câmeras e tava indo em direção à cafeteria Teve uma hora que o verdinho ficou um tempão perto de mim e não me matou, então também eu acho que não é ele O verde claro, no caso, o verde escuro já tava lá É, o verde claro Entendi Sobrou o que é, então? É, sobrou o roxo, né? Que reportou Eu ainda acho que é o azul, roxo Não, não é eu Não é eu O roxo foi o roxo Pra mim foi o roxo, porque Pra mim foi o seu report Ninguém tava vendo ele e de repente que reportou, né? É, pode ser Não, tinha um, tinha um, quem que tava lá ali do lado da segurança? Tinha alguém lá? Bota a ação sexo Vamos esquivar, vamos esquivar Tá bom Tem que aumentar esse tempo de votação aí, gente É, tem que aumentar um pouquinho Isso, pois aumenta Provavelmente é a pessoa Volta aí, galera Volta aí Tchau 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 Gente, eu entrei Eu entrei nas câmeras e tava só Isadora ali Ali aonde? Eu entrei nas câmeras e tinha um corpo ali, o corpo do Laranja eu estava nas câmeras mesmo eu não vi matando eu não vi matando mas eu vi um corpo do lado do amarelo o corpo do laranja estava nas câmeras e do lado estava Isadora o verde claro estava comigo na cafeteria, ele estava me seguindo o tempo todo é, eu estava andando eu estava no rosto no final que estranho mas a distância é muito longa da cafeteria para as câmeras tem dois impostores tem que voltar agora eu estava indo fazer a task do cartão quem que está falando eu estava falando é o verde claro eu que é o verde claro, não é o branco eu sou o branco eu entrei ali para ver as câmeras e vi a Isadora nas câmeras e um corpo do lado que era o corpo do laranja eu achei estranho não é Isadora não cheguei a ver mas vamos lá vamos lá é legal cara o céu o branco o branco não sabia que cor que ele era velho uma coisa que eu não estou entendendo antes de chamar e de reportar o corpo eu tinha concluído todas as testes meu, eu me ferrei porque quando eu fui matar o laranja eu vi ele sozinho aí quando eu matei tinha a amarela junto e eu nem vi que eu estava na câmera mesmo eu falei nossa vai aumentar o tempo de coisa né eu quero sair ele vai voltar voltando aumentar o tempo do que? você ia que aumenta mais? não ele falou vai aumentar o tempo vai aumentar o tempo do que? do... da votação é, da votação estava 90 segundos ah, da votação sim, sim mas eu acho que o tempo de discussão pode ser de 15 segundos mesmo não é problema acho que é só a votação que é importante peraí pegar um arco aqui pode começar acho que tipo assim a... o laranja da rodada passada acho que a... a Labelle tinha que ter se defendido mais vamos lá é que não funcionava mas agora tá caralho, deu tempo nem de pegar é um modelo de cor? oxe pegaram o meu amarelo também cara, costumo o laranja da rodada passada é um modelo de coragem 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 o laranja matou na minha frente e eu desconfido a quem é que tá falando que é o raiz eu sou eu acho que até ele vai votar nele pode votar nele de tão descarado que foi e o seno e o seno não é então viu será pode ser que não seja mais nada não faz sentido ele votar no companheiro logo de cara né ou o fantasminho também faz sabotagem faça aí o cara já falou que é isso não é Não, não mora. Não, não mora. E aí, aqui na elétrica, que estava na câmera. O preto saiu de tubulação agora. Ele ia matar, mas alguém denunciou o corpo, certeza. Eu vou votar, porque essa garota aparentemente não mente. Bom, se for ele, a gente ganha agora. Bom, eu cheguei na elétrica para fazer a peça e estava o corpo lá, eu reportei. Mas eu não vou votar. Eu vou me matar, mano. O preto me viu, entrou em choque, certeza. Eu voltei no preto. Se defenda, preto. Vai se defender como já tem. Se defenda. Não tem nada a declarar. Ele voltou nele, está vendo? Meu próprio companheiro se denunciou também. Ué, mano, você deu mole. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Ah, Easy Game. Eu gostei da defesa do Bad. Não tem nada a declarar. Ele matou o cara na frente. Não tem nada a declarar. Você podia falar. Foi você que matou. É, tipo, eu só falava contra ele, velho. Fantasminha sabota também. É, só falava contra dele. Daí, tipo, depois... Eu não tinha sabotado nada, mano. Aprendi. Não, mas... Fantasminha sabota também. Fantasminha sabota também. É, você falou depois. É, o Fantasminha pode sabotar também, poxa. Mas, tipo, na hora que o cara acusou você, você tem que entender, tipo assim, imagina que você está num julgamento e, tipo, ninguém tem prova suficiente para te acusar. Ah, eu saí. Eu caí aqui. Vai ficar a barra próxima, irmão. Beleza. Eu espero aqui vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu fui, passei o cartão na de mim e aí eu tava indo pro reator agora lá. Aí tava o verde escuro, tava o roxo. Aqui, pergunta, pergunta. A mesma pessoa pode ter várias testes iguais pra várias pessoas? Sim. Como que é? Bom, se for a do fio, a do fio tem várias vezes. Depende. Do cartão, a do cartão. A do cartão pode. A do cartão pode ser pra várias pessoas, mas se a pessoa não, ela for lá na frente do cartão e, tipo, ela não subir ali a testes, tipo, você pode ter que se suspeitar. Ah, entendi. Eu passei o cartão lá pra mim. Ela falou que passou também. É, o branco, o labele, tipo, me diz pra mim quem foi que, tipo, salvou a gente. Porque, tipo, o reator tava, tipo, a quatro segundos de, tipo, explodir e, tipo, alguém tava nele. Que, tipo, eu cheguei um pouco depois que eu tava jogando o teste. É, quando eu cheguei, tava o verde escuro e você é o roxo? Eu sou o azul. Então, tava o verde escuro e daí quando eu cheguei, logo o roxo tava perto também. Tava atrás de mim. Então, se fosse, eu não sei, pode ser que não seja ele, mas o verde escuro, tipo, faltava quatro segundos e, tipo, o reator, ele ia explodir, sabe? Então, ele salvou, tipo, ele poderia ter, tipo, simplesmente ignorado e a gente perdia a rodada. Entendi. Tipo, a gente perdia a rodada se ele não faz isso ali. Não, só que também teve uma hora que eu tava na de mim. Tava eu, o vermelho, o verde escuro e eu acho que o preto. Aí eu saí de lá e o vermelho agora tá morto. Então, eu tô desconfiando aí do verde escuro ou do preto. Então. Não é o preto, eu não. Eu vou esquipar aqui, porque eu não tenho certeza. Eu vou esquipar também. Eu não vi nada e eu tava nas câmeras. Não é o preto. Tchau. Tchau. O azul tava me seguindo, viu que eu fiz os testes, então é o preto mesmo. Então, eu vou no branco pra lógica dele, porque ele disse que o preto e o verde no primeiro round, tipo, logo em seguida morre o verde. Mas pode ser que não seja ele. Vamos lá. O verde claro tá... Eu acho que ele tá querendo me pegar. Ai, chegou a luz agora. Não pode falar. E aí, Azul? Me conta o que aconteceu que você deixou o Ciano morto na elétrica e não reportou? Eu não vi o Ciano Morto, Rafael. Mas apareceu pra você o botão de report? Não, não, não. Normalmente ele pisca. Ele fica vermelho e pisca, sabe? Tipo, você fica na sua tela e na minha tela não tava piscando, sabe? Tipo, eu fui lá só pra acender a luz e, tipo, na real eu ia, tipo, apertar o botão. Porque, ó, eu acho que é o roxo, porque, tipo, você pode ver que o roxo Insta votou em mim, sabe? Você não me convenceu. Não me convenceu mesmo, não. Deixa eu falar. Não, já votei. Todo mundo já votou, na verdade. Escuta, escuta. Mas vai ser o roxo. Você vai ter que parar na base e ficar perto lá, porque, tipo... Acabou aí? Se o... Não, Xuxuxu, deixa eu falar, meu amigo. Você tá trolando. Tipo, ó, presta atenção. Não sou eu, não sou eu. O que vai acontecer? É, vai começar o roxo. Vocês vão ter que, tipo, apertar o botão ali e, tipo, reportar esse cara aqui. Tipo, ele foi o primeiro que votou em mim e, tipo, não é o verde porque você mesmo falou que ele tava seguindo você. Beleza, amigo. Se não acabar, agora é ele, então. Então, bota aí. Então, vamo lá. Se não acabou, e aí? Agora é ele. Se não for ele, é o roxo. Não sou eu, gente. Acabou. Eu tô achando que é o verde claro. Até eu tô achando que é eu desse jeito. Até eu tô duvidando de mim. Porque eles tavam seguindo um monte de calor. Ai, gente, mano. Ai, galera, não pode ficar falando. Não fala inglês, mano. Aperta o botão ali. Oi, Terri. E aí, verde? O que você me diz? Eu vou de roxo. Eu sei que não sou eu. Mas o que você tava fazendo quando acabou a luz? Que eu tava atrás de você. Como que eu tava fazendo? Roxo, eu vi você subindo ali da elétrica. O que você tava fazendo? Na elétrica? Qual veio? Ué, tava subindo ali do reator, do motor inferior. Aí eu entrei na elétrica, o azul tinha acabado de sair e o ciano tava morto. Então, de duas uma, ou o azul tinha matado, ou você matou e saiu de lá correndo. Ou o verde matou e entrou na vente. E aí? É, eu nem lembro disso. Eu nem preste atenção nisso, não. Eu tava atrás de você, não tinha como eu ter feito isso, não. — Pera aí, gente. — Cadê o cara? Cadê aquele lado do pampo? — Peraí, eu lembro disso. — Cara, jogou bem, hein? Cadê a Isa que tava aqui e saiu? Acho que a Isa saiu. Você tinha que ter pego a informação que o Verde Paro matou, porque você tava andando com ele, sabe? Você tava dando um álibi pra ele, sabe? Não, tipo, ela falou, não, ele tá andando atrás de mim. Aí eu, tipo, parei de andar atrás dela, entrei na elétrica, matei o cara e ficou aviso. Então, aí, tipo, o Roxinho está votando em mim. Mas a sorte foi que o azul tinha saído na hora que eu entrei e vi o Ciano Morto. Não, e a minha sorte é que o azul ficou contra o Roxinho, porque se vocês vai tudo em mim, eu tava fudido. Aí ficou um contra o outro, eu falei, no final eu só vou botar no Roxinho sem falar nada. Era só o... mas aqui, tipo, quem deu o álibi do Roxinho, que fez o Verde, foi o Branco. Tipo, o Branco que tinha que decidir o jogo, entende? Exatamente. Porque, tipo, assim, naquela hora que eu saia correndo pra cima, tipo... Entendeu? Eu falei que não era eu, tá ligado? Mas, tipo, vocês votaram muito rápido, velho. Ficou zoado, tipo... Só pra você ter escapado e você ter ganhado mais tempo, sabe? Não, tipo, eu votei rapidão porque eu era impostor. Eu não tinha por que ficar trocando ideia. O Roxinho votou primeiro. Tipo, na hora que ela falou, ah, é o azul, tipo, o Roxinho está votando. Normalmente o impostor não fala, ele só faz isso. É. Quem tá de Roxinho agora? Roxinho. Eu acho que o Roxinho tá de Roxinho. Eu acho que continuou as mesmas cores, não? O meu continuou. Não, eu consegui recuperar meu amarelo. Eu vou chamar mais gente aqui, velho. Aí, pode... Tem mais. Pode ir aí? Tem mais duas vagas. Tem mais duas vagas, vou chamar o povo. Vou tentar tomar uma água agora. Não deu, não. Mas dá pra você saber que era o verde também o labele. Por causa que, tipo, assim, o verde ficou, tipo, assim, acelerando pra, tipo, me tirar, sabe? Ô, o que você tá fazendo aí? Qual que é o código? AXQNFS. Achei aqui. Neném levado. Cai igual um mosquito apagando a luz. O menino não tá fazendo corte. Ele tá fechando nem a porta. Cai igual um doidão aí, ó. Oi, Neném. Tá meio escuro, não? Mandou no chat aí, a parada. Mandou o código no chat. Meu chat sumiu, mano. AXQNFS. Eu vou ter que sair aqui, galera. Vamos ver o e-mail, depois a gente joga mais. Mandou. Falou. Ah, mano, negócio, meu, que tá doido, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não, tô saindo fora, filho. Vai entrar pra dentro do meu quarto. Tchau. Tchau. Boa noite pra você, viu? Dá beijo aqui. Tchau. Quem tá saindo? Tchau. Tô tentando enganar esse. Bom, você engana. Como é o nome de você aí, gente? Eu é Raí. Raí, eu tô. O meu... O meu sou o Rosa e o Igor. Eu sou o Igor. Rosa? Isso. O Rosa, eu sou o Igor. Eu sou eu. Top. Gente, começa já. Eu virei host da sala. Ou espera. Não, eu tô... Tem que começar, senão vai cair. Então, vambora. Peraí, 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 peraí. Ai, achei que o meu tinha saído. Saiu não. Startou com quantos? Nove? Nove. Nove. Vamos, 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 vamos. Achei o corpo do vermelho na elétrica. Ah, mas não vi ninguém. Eu vi alguém passando um pouco antes, mas não lembro qual era a cor. Ai, caralho. Eu tava com a Labelle ali no... Na parte de... Medicina? ADM. Eu tava com o amarelo ali na ADM. Eu sei que não é o Raí, que é o Ciano, porque ele tava fazendo ali a task do... Do storage, né, da... Isso. Dos fiozinhos. Depois foi fazer a... É, dos fiozinhos. Isso lá na... Eu tinha acabado de fazer, aí, quando eu parei de fazer, eu vi ele. Então, eu excluo o Raí, pelo menos nesse momento. Você é o amarelo, né? Não, eu sou o rosa. Ah, tá. O amarelo tava lá também. Isso. Então, não sei. Então, vou ensinar por enquanto. Por enquanto é skip, não tem... É. Não tem porquê votar, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amarelo tentou me matar. Ó. Amarelo. Agora confirmou. Eu vi o corpo do... Do verde escuro na entrada ali das câmeras. Sabe? E um pouco abaixo tava o branco quando tava subindo. Tava subindo da... Saída elétrica e tava subindo e vi o corpo. Aí, um pouco antes tava a labelle, que é o branco. Então, suspeito fortemente dela agora. Qual que é a sua defesa labelle? Eu tava ali no motor inferior e eu subi junto com o rosa. A gente chegou junto ali. Isso, mas pra você ter subido e chegado ali, você teria que passar ou pela elétrica ou por cima. Pela elétrica você não passou. Então, foi por cima. Você deveria ter visto o corpo. Não, eu tava nas câmeras. Aí, eu desci pro motor inferior. Fiz uma task lá. E aí, eu fui subir e subi junto com o rosa. E é justamente esse caminho que o impostor fez. Tá, mas ele pode ter ventado também. É o rosa que tá falando. É o rosa. O depressão tá falando com a labelle. Alguém tava na elétrica? Porque poderia ter ventado pra elétrica também. Não. Se tivesse ventado pra elétrica, você estaria nas câmeras, não tava? Não. Não, seriamente. Pode ter sido do reator. Pra mim, é a labelle. Pode votar em mim, então. Mas eu não vi, tá? É uma suspeita só. Cara, eu só falei um negócio. Que tinha alguém me seguindo no começo. Então, não tô lembrando direito a cor. Quem tá falando? O amarelo? Eu. É. Era eu que tava te seguindo. Eu que tava andando a tradução. Quem que é você? Eu sou o Ciano. O Raí. Tá. O que você tava me seguindo, mano? Eu tava te seguindo. Porque no final da outra rodada, eu tava do seu lado. Eu achei que não fosse você. E aí, agora o Bad Wolf tá falando que pode ser o Ciano. Foi o amarelo, mano. O amarelo tava indo me matar. Eu tava parado no meio, mano. Ué. Nossa. Bom, eu vou... Eu vou votar no branco. Pode ser que o amarelo esteja tentando defender o branco. Eu vou acompanhar. Não, eu não tô defendendo o branco, não. Eu achei esquisito. O pessoal me cruzou no começo aí, né? Mas... Já tô seguidinha aí também. Quem é o Roxo? Eu sou o Roxo. E por que você votou em mim? Porque... Não sei. Eu tô desconfiando de você. Eu sou o Roxo. Eu sou o Roxo. Gente, eu voto no verde. Ele não para de me seguir. Ele não para de me seguir, mas eu chamei a reunião. Eu vou chamar pra mim matar. Amarelo. E por que você chamou a reunião? E por que você tava me seguindo? É, eu também tô achando muito o amarelo. O amarelo. Eu tava achando muito que eu sei que eu tô me seguindo. Eu fiquei me seguindo agora também, mas... Ó, o Raí eu tenho quase certeza que não é. E ele tava me acompanhando o tempo todo, talvez por ele achar que eu não sou também. O amarelo... O amarelo... O amarelo pra caralho. Pra mim também. Porque pra mim o branco já foi. Não, eu vi o Ciano fazer uma tese que não tem como ser ele, né? Isso. E outra coisa, o branco, se foi ele mesmo, ele sabotou duas vezes pra ficar sozinho com o amarelo. Só que, por alguma razão, ele não percebeu que tava mais alguém junto. Pelo caso, seria o Raí. O branco já morreu, não? Isso, mas ele pode continuar sabotando. É. Bom, eu vou de amarelo, porque eu acho que é o amarelo. Eu sei que nem eu, mas... Ai, gente, eu tô achando que é o verde. Eu vou votar no verde. Não, pra... Quem tá falando isso? Eu vou votar no verde. É o Leia. Que falaram, mas... Eu sei que é o Ciano, então... Pra mim é muito amarelo. Ele conseguiu muito. Pra mim também, mas caralho. Eu vou votar no amarelo. Ele é uma estratégia de defesa. Andar em dupla é a estratégia de defesa. É. Amarelo e verde. Pra mim é amarelo. Se não for amarelo, vai no verde depois. É. Eu já ia no verde agora. O Felipe aí tá sem cal ou... Só não falando muito bem? Aê! Aê! O que é o Elio Rosa? 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 Eu não faço uma aqui e eu ainda consigo ser detectado, mano. Como assim, mano? Vai ser jogar arruinha assim lá na prisão, mano. Pô, vim fechando todas as portas pra você e o Rosa ficou atrapalhando você. Você fechou as portas com dois, três dentro também? Não, e eu achei que era ele. Eu falei, porra, tá fechando essas portas aqui. Tá eu, Elio Rosa. Não é possível. Por falar disso, como é que fecha a porta? É, pô, fecha a porta quando tiver um só, pelo menos. É, mas pra fechar a porta você tem que clicar em sabotar e clicar na área do mapa, na sala do mapa que você quer sabotar. Mas a gente fecha a porta é só o assassino? Quando tiver um assassino pode fechar só, né? Só o assassino. E a ideia é que a gente tenha só o impostor e mais um, daí o impostor mata, venda e já era. É, então. Essa é a ideia. Aí toda vez que eu fechava, entrava mais um, daí eu pô, sacanagem. Vai entrar mais alguém, algum amigo de vocês aí? Por enquanto, não. Pra aqui também, não. Pera aí, rapidinho. Só ver minha bateria aqui. Pô, e quase todo round seguido eu tô sendo impostor também, hein? Eu não fui impostor nenhuma vez ainda, velho. Muda a cor, Ian. Às vezes é essa cor aí que é bichada, viu? Eu fui uma vez e ganhei, daí só. Eu já fui preto também. Quando eu fui preto eu fui impostor. Quando eu voltei a ser amarelo, eu fui impostor. O problema tá comigo. Quem tá com o controle da sala aí, muda pra público. Vai aparecer mais duas pessoas. Sem jogar com impostor por isso. Eu vou, eu tô lá fazendo a Sasuke lá, mano. Limpa. Morro. Mano, o Hudson é a pessoa mais confiável que tem nesse amando. Mano, você vê ali escrito o de bola, você pode ficar sossegado, mano. Eu não tenho coração ruim, cara. Eu não consigo matar as pessoas. Eu também não, mano. Eu sei que tem uns parceiros que matam os outros. E ainda me descobrem, mano. Eu tô no outro lado da nave. Tipo assim, não sei quantas pessoas me viu. O cara vai lá e mata, sei lá, lá no reator. Ah, foi o amarelo. Foi o eu. É, foi eu. Foi eu. Eu não falo. Eu sou péssimo esse joguinho. Mal consigo andar nele. Ah, muda pra controlar pelo teclado, então, pô. Ah, mas eu tô no teclado, pra você ter uma ideia. Vou pô. Coisinho, coisinho. Usou o ponto de videogame, então. Ah, eu comecei... Hoje que eu tô... Tipo, essa aqui é a quarta... Quarta seguida que a gente tá jogando. Bati o recorde. Nossa, eu fui tentar jogar isso aqui no celular, velho. Ficava só andando arrastando na parede do celular. Eu jogo no celular, velho. É muito difícil controlar no celular. Tem como mudar o controle do celular também, viu? Só pra você ir apertando. É, tem como ser um clique só. Bem melhor. Tchau, tchau. Admin, eu não vi quem era. Eu tava fazendo missão. Onde foi? Na admin, na administração. Na administração, eu acabei de sair de lá. Tava, se eu não me engano, o verde claro tava lá. E eu não lembro quem que era a outra cor. Eu tinha acabado de sair de lá, porque eu fiz o cartão. E tava indo lá pro reator. Eu tava ali embaixo no A2. Você viu quem saindo de lá? Eu acho que era o verde claro que tava lá dentro com mais alguém. Então eu não lembro quem que era. Não era o roxo, não? Cara, não lembro. De verdade. Não, o verde claro tava na... É, porque parece que foi o double kill aqui já, né? Eu tava na badminton. É, morreram dois. Aí eu não sei. Mas eu acho que eu vi o verde claro, assim, lá na... Entrando na administração. Quem chamou foi o roxo que viu o corpo, né? Gente, alguém escreve lá no chat, porque tem dois que não tá no Discord, né? Ah, é o... Lei, eu não sei. Eu vou esquipar agora, porque eu não lembro qual que era a outra pessoa que tava lá dentro, lá na administração. Esse povo não tá no Discord, como é que eles entraram aqui? É, porque eu não... É, porque não tinha... Não tinha 10, né? Não tinha 10, né? A gente deixou em público pra... Só pra tá 10. Esquipei. Eu tomei. Mas parece que o baninho ali não sabe o que tá esquipando. É, porque é só ele que é de fora? É. É. Aonde? Eu vi o corpo aqui na... Na esquerda aqui, onde tem tipo um trem de avião. Eu não sei o nome dessa sala, não. Na esquerda? Não é o redor, não? Foi muito rápido, mano. Não, na esquerda descendo. A gente estartou, aí tem a esquerda descendo. Eu não sei o nome daquela porra daquela sala. É o caminho que tem que chegar na elétrica, não é? Ali? Não, pro outro lado. Tá. A Luna não pode ser, porque ela tava do meu lado lá na DM. Era o corpo do vermelho. Mas o impostor eu achei estranho, que ele ficou só vendo eu fazer a task. Qual dos dois o impostor? Porque tem dois, né? Eita, o roxo. Onde? Na DM. Você não fez task? Não, eu fiz a task. Você só ficou me vendo. Não, eu fiz a task. Do cartãozinho. Qual task é? Do cartão. Acertou. É. Mas não sei se dava pra pegar, que tava um pouco longe, mas tudo bem. Não, dava sim. Eu fiz a task do cartão. O azul aí tá com cal ou tá sem cal? O azul tá sem cal, eu acho. Não fala nada também no chat. Eu tô aqui, eu tava na câmera. Ah, tá. Você tava onde? Tava na câmera. Não viu, não? Não vi. Tá na task do nada aqui, né? É. Eu vou esquivar, então. Esquivar, não tem subsídio pra voltar aí, ninguém, não. É só uma observação. O Verde tava toda hora na cafeteria. Não sei por que motivo. Não fazendo task, nem nada. Só parado. Ah, dá uma esquiva. Não, não sei. Ah, vou usar isso aqui. Ah, vou usar isso aqui. Ô, Verde Claro Quem que era o Verde Claro? O Verde Claro é o Bad Wolf Meu, você foi lá fazer uma task do meu lado, eu com meu corpinho mortinho lá e você não reportou porque, meu Eu nem vi, velho O primeiro que eu matei do lado do roxo, eu falei, caralho como que ela não viu, mano Tá dormindo, tá dormindo Foi eu, eu também pensei Caralho, como que não viro, mano O cara vai com sangue do olho na task Fazer uma task que eu, inclusive, eu tava achando que era ela que era impostor, mano, no começo Eu fui pro canto da task e a outra tava ali, eu, tá, mas eu só tô fazendo então tô fazendo, né Eu vou lá e desço, aí vem junto Ah, pronto, agora vai matar eu, né Acabou que vem o outro lá e vral E a outra Musiquinha de elevador Nós ganhamos essa sem sabotar nada Eu fui o primeiro a morrer de novo Já que eu quase chamei reunião de emergência pra falar Pô Sabe, vem aqui, né Não para de me seguir, mano Tá indo pros lugares de fazer testes preparados fazendo nada, né Que dó E ainda ia expulsar inocente Olha aí O primeiro a morrer Foi o branco na última O preto matou rapidão Véi Tira o pulo Aí, véi Tira o pulo Música Verde escuro, mato na minha frente. O óbito aí, mato na minha frente. Também sou, não sei o que eu tô falando, mas tudo bem. Ele nem quer votar, ó, coitado. O óbito aí, mato na minha frente. O óbito. 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 Perto lá da navegação. Eu fiquei achando. Ah, pronto. Lá vem. Eu vi duas vezes já. Eu duvidei de você. E aí, ué? Como é que pode? Beleza. Vocês se conhecem ou... Está o mundo da vgangor? mas tá no private conheço ninguém não tem curso na Cal a vaca? não sei Cal é vaca tem que falar respeita aí beleza bilingue quem que é o Pink Guy? saiu fora já que estranho Pink é eu Pink Guy? não acorda não sei o que é o Bedwolf caiu caiu tô jogando lá no grupo da Mongas que tem vaga pra ver se alguém quer entrar eu entrei aqui por lá eu também chamei a Isa a Isa tá querendo a Isa tá no terceiro sono já quem é Janca? dois vermelho Janca tá no jogo? é dois vermelho como que tem dois vermelho? alguém tá de hack? tá de hack bad hack eu vou quicar em aquelas é Bedwolf você tá cheatado e é poucas aqui só pode entrar quem joga com o jogo original ô Janca quem é você no jogo? tchau gente não é que eu tive que sair aqui e tem eu e mais dois querendo entrar sabe? mais dois também querendo entrar aí a sala não dava pra colocar mais três ô vocês jogam um simulado os androides? muda de cor aí ô Bed muda de cor aí quem? Bedwolf Bedwolf tem dois vermelhos o outro não tá aqui né é tá esquisito isso aí o de bom pode continuar dois vermelhos eu tô de vermelhinho o que que poderia acontecer de errado? não, mas normalmente não tem né dois vermelhos é esse que é o negócio ô mano a minha tela tá abrindo eu tô abrindo é só nossa tela que tá abrindo você tá sabotando o jogo ó, eu tô no disco agora tá abrindo agora tá abrindo melhorou pronto já dá pra ir já tá abrindo tá abrindo fora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda passou por mim ainda o branco, que eu lembro que teu branco tava ali em cima ali. Eu acho que não precisa matar ninguém, porque ninguém morreu, mas fica atento no vermelho então. É, porque eu não entendi essa caminhada dele também, não. É, não me convenceu também, não. Meu negócio tá botando lá, mano. Eu tava botando lá, eu não convenço, mas... Se vocês matarem, vocês tão matando inocente. Então fica atento aí no vermelho. Olha, teve dois votos aí, né? Beijo. Tchau, tchau. 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 Ela tinha acabado de sair da elétrica. tava subindo ali em direção às câmaras. Aí reportei o corpo aqui do Rosinha aqui. Não vi ninguém. Onde que eu vi a... Foi lá azul, mano. O azul tá muito suspeito aqui. E que horas vermelho que você matou e reportou? Não matei e reportei ninguém, caramba. Eu tava saindo da elétrica lá. Aí tava o azul, se não me engano, que restaurou a energia. Na hora eu tava saindo da elétrica, o amarelo entrou. Aí eu tava subindo pras câmeras o... Aí eu vi o corpo e reportei. Eu arrumei a luz e tava chegando a andar de mim. O bed tava lá também. O corpo tava onde? Tava bem na entrada das câmeras. Eu, Labelle, Verde e Claro, estávamos coladinhos na admin ali. Eu acho que... Na admin, Labelle? Labelle, eu te vi lá embaixo, perto da comunicação. Sim, aí eu tava na admin e desci lá pra fazer escudos. Daí você chegou também pra fazer escudos. Eu acho que foi o amarelo. Foi o mais perto que passou por mim. Amarelo, cacete. Tava fazendo as tasks tudo aí. Tava fazendo a task do... Qual foi a última que você fez? Eu fiz a primeira parte e a segunda parte, que é ali embaixo. Depois eu ia fazer a dos fios ali no elétrico. Eu acho que é o vermelho, vermelho e maçã. Não. Eu acho que é o amarelo, que era o que tava mais perto ali da arpenteia. É o azul, mano. É o azul e o vermelho. Eu arrumei a energia e tava chegando a admin passar o cartão, velho. Eu tô achando que é o vermelho. Não é o vermelho, caramba. Vocês vão matar aí o inocente. Eu não sei nem jogar, acho que falei. Não é verdade. É o macho amarelo. Eu entrei depois ali naquela bosta, pô. Eu tô esquipando. Eu tô esquipando. Eu tô esquipando. Eu tô esquipando também. Puta que... Bicho, que caro, hein? Que caro eu. Não, eu... Não tá mutado. Olha, era o azul. Brincadeira. Eu falei, sei. Vocês iam matar. Vocês iam matar, eu não sei. É, você falou pra gente que era amarelo. Nem vem. Ah, mas, velho. Foi o único que eu vi pra... Era tão óbvio que era o azul. Ele que me matou. Foi óbvio que você que me matou, né? Era só ver. Eu morri em frente às câmeras. O único que desceu pra elétrica por lá foi ele. Eu vim na direção do base, né? Entendo? Os caras... Amarelo. Não perdi uma de imposto ainda. E não fui nenhuma vez impostor. Tá faltando comunicação. De bloquear aqui no Discord. É, men. Eu também acho que tá faltando comunicação. A gente tem que conversar mais na hora de discutir quem que vai botar. Onde cada um tá, porque a gente tá tendo que esquivar muito, porque não tem informação suficiente. É. Pô, amei bloco de um Discord. De quem? Dá pra ouvir sua voz aí. Dá pra ouvir já, se quiser. Cafeteria. Cafeteria. Já. Tem alguém perto? Bom... Eu não vi, cara. O Rosa eu acho que não é. O Rosa tava perto de mim, se ele quisesse, ele me matava ali. Eu tava na direita ali, mano. Olha... Eu tava na... Qual é aquela sala lá que você tem que atirar nas pedras? As armas. As armas. É, eu tava lá também. Eu tava ali. Eu terminei a minha test, que quem chegou por último ali foi verde claro. Ah, eu saio, eu cheguei lá junto com o senhor. Não. Eu tava ali, quem chegou por último de todos foi o Raí, o Laranja. Assim que o Raí chegou, eu achei que ele tava fazendo a test de boa, mas ele veio da cafeteria. Eu tava na esquerda, mãe, com o Rosa. Isso, não. Eu sou o Rosa, é o que eu tô falando. Ah, tá. É, eu tava do seu lado, eu fiz a task e eu saí depois. É aquela task que você tem que colocar o negócio no meio certinho. Justamente, mas nesse tempo você veio da cafeteria pra fazer isso? Vim lá de cima. Isso. Eu fui bem atrás de você. Não, quando eu terminei a task é que você chegou. Então, quando você terminou eu já tinha começado a fazer, tanto que você saiu, eu saí logo depois, que a task é rapidinho. Isso, então significa que você demorou na cafeteria. Não, negativo. Eu cheguei quase junto com você. É o suspeito do Raí, o Laranja, mas eu acho melhor não votar ainda, mas suspeito do Raí, viu? E o cara morreu ontem.